Pode subir, pode podcast, do Papai Joel com Adri Santos. Fala galera, fala papai. Papai Botafogo joga amanhã contra o ABC de Natal lá no Rio Grande do Norte pela segunda fase da Copa do Brasil. No sábado passado, o Glorioso ficou no empate em 2x2 com volta redonda, que ainda não está convencendo a torcida, papai. O time empata demais, já são seis empates em nove jogos no Campeonato Carioca. Você também está com um pé atrás com o Botafogo aí para 2021? Não, o Botafogo não. Me desculpe o que eu vou falar, mas o Botafogo ainda não convenceu, nem o Manequim. O Manequim que está lá na porta do Botafogo não está convencido, o Biriba, todo mundo e as pessoas que eu tenho conversado. Mas é um time que está mexendo muito, está fazendo um time novo, um treinador novo que está chegando. Agora, tem que entender que o empate hoje, em pontos corridos, é a mesma coisa que derrota, cara. É a mesma coisa que derrota. E apurar, eu perdi um jogo. Pô, mas empatei 10, e daí? Pô, ele tem que ter ideia que ontem era o jogo, apesar que o adversário ontem era um adversário chato, porque o Volta Redonda, lá em cima, é o líder do campeonato, né? Vamos respeitar. Ele tinha que arriscar, cara. Arriscar para ganhar o jogo. Porque agora ele está no último suspiro do Guerreiro e vai jogar lá em Natal. O ABC é um clube que... É o ABC e América. Eu conheço o Rio Grande do Norte, sei lá, há quatro anos. Tem até o hino do ABC. E para ganhar lá não vai ser fácil. Apesar que o estágio é bom. É o frasqueirão onde o ABC tem o seu campo de futebol. E é o clube que tem mais torcida lá, cara. É um estádio bonito. É um estádio bonito numa estrada que vai para as praias lá do interior. Eu acho que em termos de campo, o Botafogo não vai ter problema. Vai ter dificuldade porque o time do Botafogo não vem. Se o time do Botafogo está gostando de empatar. E isso vai ser difícil para o Botafogo. Vamos ver. Agora é decisão. E se ele não arriscar, ele não vai ganhar o jogo, não. Quer dar uma opinião para o presidente? Eu não venho acompanhando o ABC. Eu só sei que lá no Rio Grande do Norte, o ABC, o América, ele tinha um time de Montoró. Ah, tem o ABC, o América e tinha um time de Montoró. Não, tem o Alecrim, que é verde. O ABC é preto. E o ABC vai ser as mesmas cores, cara. Vai ser engraçado esse jogo. Alguém vai jogar de preto. O América, que é vermelho. Ah, espera aí. A produção falou que é o Potiguar? É, o Potiguar. Tá bom. E o Montoró. Tem o Potiguar e o Maraúna. Lá eu conheço bem. Eu fui campeão lá. Eu fui tricampeão lá. Como jogador, né? Naquele tempo, quando eu jogava. É, é, foi campeão. O Capitão. Vai lá que você vai ver uma estátua minha. É mais uma história que vocês não conhecem. Mas a partir do momento que vocês estão me conhecendo, vocês vão saber... Estátua? É sério isso? Brincadeira. É maior de dizer. Ok. Vai dar uma opinião para o jogo ou não? Eu ainda tenho pergunta para te fazer. Apesar que eu tenho o compadre, o Atuzinho, o Metelic, todos os meus amigos, o Dr. Eliberto. Mas todo mundo é América, não é ABC. Eu quero que o Botafogo melhore. Eu também gosto do Botafogo. Eu fui campeão do Botafogo várias vezes como treinador. Eu espero que o Botafogo faça uma partida boa e passe por essa fase. Mas o que vai ser chato e difícil vai ser. É muito chato. Mas é campeonato. E ele precisa desse campeonato. Porque esse campeonato tem o quê? Merendar. Tem o quê? Dindim. E o Botafogo está precisando de muito dindim. Ah, como você disse, Copa do Brasil mais rentável. Papai, deixa eu só fazer uma colocação aqui. O ABC, ele não está bem, não. Ele está apenas em quarto lugar no campeonato. O Tiguar. E não se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste. Então, ele está mal. Mas é a Copa do Brasil. Então, ele está mal. Então, para ser quarto colocado, o time tem que ter mais torcida. A mesma coisa do Flamengo aqui ser quarto colocado. O Corinthians e São Paulo ser quarto colocado. O Grêmio é o Internacional ser quarto colocado. Pô, não tem explicação. A única explicação é que o time não é bom. Então, é isso. Tá certo. Papai, responde uma coisa aqui para a gente. Então, eu vou acabar passando o tempo aqui. Todo mundo sabe que o Jair Ventura foi demitido lá do esporte. E ele tem uma boa relação com o Botafogo. E com você, inclusive. Lógico. Você acha que o fato do Jair estar livre no mercado aumenta a pressão sobre o trabalho do técnico Marcelo Chamusca? Seja sincero para a gente, papai. Você já esteve ali como treinador. Então, você pode dizer. Isso influencia? Esse burburinho atrapalha o trabalho e chega no treinador que está no cargo? E eu sei que o Jair já fez contato contigo. Eu fiz mesmo. O pior que ele me ligou tarde para caramba e me perguntou se eu estava dormindo. Porra, depois de 12 horas eu estou dormindo, porra. Porra, 12 horas bate o telefone e eu levei um susto, porra. Aí ele fala, papai, tu está dormindo? Não, Jair. Estou olhando pela janela, porra. Aproveita a minha pergunta e conta para a gente dessa ligação aí, rapidinho, vai. O telefone fala, Jair, não aguenta mais, cara. Depois a gente conversa, bate papo. A pergunta é simples. Todo técnico que não ganha está ameaçado. Então, o técnico do Botafogo, ele tem que dormir com o olho aberto e o outro fechado. Porque ele está mal no Carioca e vai jogar um jogo importante onde o Botafogo tem muito interesse nesse jogo. Não é que vai chegar e ganhar, não. Mas quando ele for mais longe, melhor. Porque é uma competição que premeia muito bem os clubes que vão passando de fase. Ele pode até cair nesse jogo, hein? Se ele bobear, toma uma chulapa lá de 2-3, para para pensar, hein? Eu vou dizer o seguinte, ele não está ameaçado, não. Tem muita gente batendo lá na porta, lá em Marechal Hermo, General Severiano, em qualquer lugar, já está aquela fila de integrador. E o Jair, papai? Ele tem chance, porque ele fez um bom trabalho no Botafogo. Jair é criança do papai, aluno do papai, vem fazendo bons trabalhos nas equipes que ele vem passando. E ele deixou saudade do Botafogo, que ele fez um bom trabalho. Saiu cedo para alguns clubes, porque ele é competente. Mas para você sair do Rio de Janeiro, ir para São Paulo, ir para o Rio Grande do Sul, ir para passar por esses clubes por aí, ele tem que ter um pouquinho mais de calo, porque se bobear, os caras estão com ele. E foi o que aconteceu. Está certo, então. Papai, obrigada. Amanhã estamos de volta. Porta, deixa eu completar aí. E para o esporte, que ele fez o que o esporte precisava. Não deixou cair. Porque é diferente o clube da primeira divisão, da Série A e da Série B. E o clube era... O time era muito ruim. Eu vou falar, galera do esporte. Escuta o que eu estou falando. O time é muito ruim, cara. O time é muito ruim. Mas como é ano de eleição, e eu entrei vários clubes de ano de eleição, se você não for bem, vou te salvar. E mesmo você indo bem, o outro treinador, o outro presidente pode chegar lá e botar você para fora. Essa é a verdade do futebol brasileiro. Injusta a demissão do Jair Ventura, então, papai? Eu vou dizer que é injusta, porque ele perdeu no Campeonato Pernambucano, ele perdeu na Copa do Brasil, ele perdeu na Copa do Norte. Mas ele fez o que era principal, até porque o esporte, ele precisa se renovar. Porque o time é fraco, cara. Mano, teve o esporte na elite, né? Na Série A. Mas eles, como tem que fazer média com a imprensa, como tem que fazer média com a torcida, o que aconteceu? Tiraram ele, que é mais fácil. Mas foi o que eu falei para ele. Não fala nada, fica na toa que você volta. Porque você sambou, você fez um bom trabalho. E é assim. Eu não duvido nada dele voltar para o Botafogo, não. Meu, deixa aí. Tá bom, papai. Obrigada, obrigada, galera do Botafogo. Obrigado a todos os conectados aí, os amantes do futebol. Papai, amanhã a gente está de volta para a gente já comentar um pouquinho do clássico que vai ter amanhã, Flamengo e Vasco. Obrigada, Rei do Rio. Obrigado. Não só o comentarista sobre o Flamengo. E vai ter o quê? A Liga dos Campeões. Vamos falar disso também. Está on. Nós estamos on no mundo inteiro. Hoje eu estou on no mundo inteiro. Estou on na Espanha, estou on em Portugal, estou on na Inglaterra, estou on na França. Estou on. Vou deixar para falar amanhã, quarta-feira e quinta-feira, sobre a Champions League. O mundo inteiro para para ver esse futebol maravilhoso. Papai, obrigada. Obrigado a todos. Obrigado conectados. Obrigado a vocês que nos acompanham. Então, vamos lá. Três, dois, um e... Vem com a gente. Mas vem mesmo. Não fique em cima do muro. Vem com a gente, cara. Vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.